Hoje teremos o início da 25ª rodada do Brasileirão, vão ser 5 jogos hoje no sábado e o que me chama mais atenção é o jogo entre Flamengo e Bahia. O Flamengo vem em frangalhos, esfacelado depois de uma temporada decepcionante e o Bahia voltou à zona de rebaixamento com a vitória do Vasco no jogo atrasado. Vem pra tentar aproveitar esse momento conturbado do Flamengo, vamos falar sobre esse jogo e ver também o que pode acontecer nos outros jogos do dia também. Então vambora, mete e marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Você que está chegando agora nesse vídeo, saiba que a sua inscrição é muito importante para o nosso time. Vamos representar aí galera da Série A, pelo amor de Deus, a Série B e a Série C já estão em peso aqui no torcedorismo. Você que torce para um time da Série A está dando mole, aqui é a casa do futebol brasileiro, então se você gostar desse vídeo aqui, se inscreve e deixe a sua curtida também, combinado? Essa rodada da Série A vai ser marcada por muitos times que vão usar times reservas. As competições internacionais estão na fase mais aguda, estão nas semifinais, tanto Sul-Americana quanto Libertadores. Temos 5 brasileiros envolvidos nessas duas competições e eles vão poupar a maioria dos seus principais jogadores, se não todos os seus titulares, né? Bom, para quem vai enfrentar esses times, é a melhor coisa que pode acontecer no campeonato, né? Pegar um time usando os reservas, né? Esse daqui é o termômetro da rodada, se você não conhece esse quadro, é nele que a gente avalia quem é o favorito para cada jogo. Eu uso essa tabela de favoritismos, né? Porque tem sempre um time que é mais favorito do que o outro e tem um time que é muito favorito para um jogo, tem um time que é só um pouquinho favorito para determinado jogo, então eu uso esses raios para a gente colocar o valor de cada favoritismo para cada um, tá? Então quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é para o jogo. Vamos avaliar o primeiro jogo dessa rodada, que é o jogo do nosso título, é o jogo entre Flamengo e Bahia. Galera, o Flamengo está vivendo um péssimo momento, né? Acabou de sair do G6 na última rodada, ou seja, o Flamengo está fora da zona de classificação para Libertadores do ano que vem, nesse momento, o Flamengo não conquistou nenhum título esse ano, é o time que mais investiu quase 40 milhões mensais só de salário que o Flamengo gasta para manter o seu futebol rodando, é um time que gasta muita grana, é um time que não ganhou nada, que demitiu já dois treinadores nessa temporada, está sem treinador nesse momento, né? Quem vai treinar no Flamengo nesse jogo contra o Bahia é o técnico do Sub-20, o Mário Jorge, o Flamengo não vai ter a rascaeta para esse jogo, que sentiu, ele já jogou no sacrifício a final da Copa do Brasil, né? E não está apto para jogar esse jogo hoje. O Flamengo que está em busca de tentar fechar com o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, mas o Tite ainda não tem certeza se quer ficar no Brasil, se quer começar a trabalhar esse ano, e o Flamengo está tentando convencer o cara. O Bahia, ele se trocou de técnico há pouco tempo, né? Mas porque o Renato Paiva, que era o antigo técnico do Bahia, se demitiu, né? O Bahia que foi comprado pelo Grupo City lá no início do ano, né? Próximo do meio do ano ali, em abril mais ou menos, e o Bahia vem com o Rogério Senna à frente do seu time. Hoje o Rogério Senna está chegando, ainda está tentando colocar o seu time para jogar. Tem feito alguns testes que não tem dado tão certo, outros testes deram certo. Desculpa. Mas o certo é que o Bahia voltou para o Z4 com a vitória do Vasco no jogo atrasado. Então o Bahia precisa ganhar de qualquer forma para voltar a respirar na Série A e sair da zona de rebaixamento seria um desastre também para o Bahia ser rebaixado, tá? O jogo de hoje a gente vai ver um Flamengo que provavelmente não vai ter a mesma formação que o Sampaoli escalava, até porque a gente nem sabe qual era a formação do Sampaoli, né? Cada jogo ele escalava um cara diferente. E vai enfrentar um Bahia que está começando a se acertar com o Rogério Senna, mas é um time que ainda está um pouco sem confiança também. Então são dois times sem confiança se enfrentando hoje. O Flamengo vai ter uma pressão absurda da sua torcida, como sempre. A torcida do Flamengo está muito insatisfeita e com certeza vai encher o Maracanã, que a torcida do Flamengo sempre está presente ali, pelo menos mais de 40 mil pessoas, é certo, que estejam no Maracanã. Então o Flamengo vai ter essa pressão, vai jogar sim o seu principal jogador, que é o Arrascaeta, é o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo perde muito na questão de criação sem o Arrascaeta, né? Ele tem um improviso, ele é craque, né? É o craque do time do Flamengo. O Bahia, na minha opinião, vem para esse jogo mais acertado, né? O Rogério Senna teve mais tempo para trabalhar do que o técnico do sub-20 do Flamengo, que está pegando o time agora. Eu acho que o Bahia é favorito para o jogo de hoje, mesmo jogando fora de casa, tá? Eu acho que é um pouquinho favorito só pela questão psicológica. Dentro de campo, tecnicamente, o time do Flamengo é melhor que o do Bahia. Isso é indiscutível, mas o momento do Bahia, apesar de ter voltado para a zona de rebaixamento, me inspira mais confiança do que o momento do Flamengo. Acredito que o Bahia seja favorito, mas vai ser um jogo lá e cá, beleza? Eu lembro a você, se você vai nesse jogo ou qualquer outro dessa rodada, qualquer um, nesse sábado, filma a festa dessa torcida e, cara, me marca no Instagram porque eu vou remarcar, eu vou repostar todo mundo que me marcar lá no Instagram. Filma a sua torcida, a festa dessa torcida, o gol do seu time, que eu vou repostar como eu tenho feito lá no Instagram. Agora, se você for lá, tem festa de alguma torcida pelo Brasil, com toda certeza. O próximo jogo vai ser entre Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza é um dos times que está na semifinal de uma competição internacional, está enfrentando o Corinthians pela semifinal da Sul-Americana, e o Voivoda deve poupar o time do Fortaleza. Se não todo, deve poupar alguns jogadores que devem estar mais desgastados, né? Mas isso aqui é um confronto direto, cara. O Fortaleza hoje, ele é o oitavo colocado e o Grêmio, ele é o terceiro colocado. Eles estão separados por cinco pontos. O Fortaleza está tentando chegar no G6. Talvez brigue até por G4, e nesse momento ainda não é G4, está brigando por G6. São cinco pontos entre Grêmio e Fortaleza. Nesse campeonato que está tudo tão achatado, cinco pontos é muita coisa. O Fortaleza é um time muito, muito forte dentro da sua casa. Está numa sequência excepcional. Nos últimos dez jogos, acho que só perdeu um, né? Num jogo que foi para o Fluminense. Perdeu no finalzinho. O Grêmio fora de casa cai muito, né? Só venceu três jogos fora de casa e outras seis derrotas. Então o Grêmio cai muito. O Grêmio que é o terceiro melhor mandante fora de casa. Ele cai muito. Ele tem o seu padrão de jogo, né? O Renato Gaucho não consegue manter o mesmo time jogando dentro e fora de casa. Ainda mais uma viagem dessas, né? Sair lá de uma ponta do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, para viajar lá para Fortaleza, lá para o Ceará. Então, assim, é uma viagem absurda. É um campo muito hostil em que o Fortaleza sabe usar muito bem o Castelão, o gramado do Castelão a seu favor. É um mandante excepcional. O Grêmio, por estar com o time titular e vai enfrentar um Fortaleza misto, provavelmente, com talvez os titulares que forem poupados no banco de reservas, para começar o jogo, eu vejo o Grêmio como levemente favorito, apesar desse retrospecto ruim do Grêmio como visitante. Cara, jogar com o time reserva contra um time do nível do Grêmio pode ser decisivo para essa partida. Então, por isso, para mim, o Grêmio é favorito com 3 raios contra 2 para o Fortaleza, mas se o Voivoda decidir botar o time titular do Fortaleza em campo, aí o Fortaleza se inverte, né? Bota 3 raios para o Fortaleza como favorito e 2 raios para o Grêmio, mas tudo indica que o Voivoda vai poupar alguns dos principais jogadores, tá? Hoje teremos também o clássico paulista mesmo, teremos São Paulo e Corinthians. Corinthians é outro time que está nessa semifinal com o Fortaleza. Corinthians também demitiu seu treinador nessa semana, demitiu o Vanderlei Luxemburgo, tentou o Tite, mas já contratou o Mano Menezes, de novo o Mano Menezes no Corinthians. Você, corinthiano, escreve aqui embaixo o que você acha disso, se você ficou feliz com o Mano Menezes de volta. O São Paulo ainda está um pouco naquela ressaca de ter sido campeão, aquela festa e ganhou a Copa do Brasil mais ou menos uma semana atrás, né? Quase uma semana. Acabou vencendo o Curitiba na quarta-feira, um jogo atrasado, venceu e afastou um pouco aquele mínimo temor que tinha do São Paulo no rebaixamento, né? O São Paulo então venceu esse jogo, se afastou do rebaixamento, vai fazer uma reta final de brasileiro bem tranquila e deve vir com os titulares hoje, deve vir com os principais jogadores do Orival, deve voltar a botar os titulares, tá? Como eu falei, o Corinthians demitiu o Lucha, vem de Mano Menezes e, cara, vai preservar os principais jogadores para a Sul-Americana, vai vir de time quase todo reserva. A semifinal da Sul-Americana é a única chance que o Corinthians tem de conseguir um título nesse ano ainda, então vai botar todas as fichas lá. Um jogo no brasileiro também, o Corinthians não está brigando por muita coisa, então vale a pena realmente poupar, apesar de ser um clássico e por causa disso, né, o São Paulo é muito favorito, jogando no Morumbi, time titular contra time reserva, quatro raios para o São Paulo, um raio apenas para o Corinthians, tá? Próximo jogo, outro time entrando com os jogadores reservas, Cuiabá e Fluminense, nesse caso é o Fluminense que vem com reservas, o time que está na semifinal da Libertadores, vai de 100% reserva, 100% não, porque a gente vai discutir aqui essa escalação, mas praticamente 100% dos jogadores reserva, de início vai poupar, todo mundo que pode, o Cuiabá vem 6 jogos sem vencer, pratica um péssimo futebol nesse momento na Série A, é um dos piores aproveitamentos, ganha só do aproveitamento do Curitiba nesse momento, que o Curitiba perdeu os últimos 5 jogos, né? O Cuiabá está vendo cada vez mais o Z4 se aproximar, hoje já é a realidade do time, né? É brigar contra o rebaixamento, tem só 4 pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro time ali abrindo o Z4, o Fluminense, como eu falei, vai praticamente todo reserva, mas assim, o Fluminense reserva não é um mau time, tá? Quase venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, o Fluminense estava vencendo ali até os 45, 46 de segundo tempo, tomou um empate, é um time com valores, Samuel Xavier, que foi expulso na Libertadores, é o único titular confirmado nesse jogo, mas além dele a gente tem Diogo Barbosa, que foi titular muitos jogos já nessa temporada ali na lateral esquerda, tem o Alexander, que para mim deveria ser titular no Fluminense, pelo amor de Deus, joga muito, esse moleque é craque, tem o Martinelli que foi titular muitos jogos, é, Lima, tem Léo Fernandes, tem muito jogador bom, então o Fluminense deve dar jogo, deve dar liga ali, contra esse time do Cuiabá. O Fluminense está querendo voltar ao G4, né? Pode terminar essa rodada até em segundo, dependendo se o Palmeiras, né? Se quem estiver na frente ali, o Palmeiras é o segundo com 44, o Fluminense tem 41, o Fluminense pode até passar o Palmeiras, e pode passar também os times que estão logo à sua frente, né? Que é Bragantino e Grêmio, né? Então o Fluminense tem coisa para fazer nesse campeonato ainda, o Fluminense está longe do Botafogo, né? Se não me engano são 10 pontos para o Botafogo, algo assim, ainda é muita coisa, o Fluminense não briga por título ainda, mas por G4 o Fluminense está brigando e brigando bem, né? Para o jogo de hoje, eu vejo o Cuiabá favorito, né? Vai jogar titular contra reservas, o time do Fluminense, apesar de do reserva ser bom, é um time que não joga tanto junto, é um time que não é tão entrosado quanto o time do Cuiabá, e pode sentir isso. Então o Fluminense vai ter que colocar todas as suas fichas na técnica dos seus jogadores, que é tão boa ou talvez até melhor do que os titulares do Cuiabá. Então assim, o Fluminense vai ter que vencer na técnica, e o Cuiabá é favorito para mim, antes desse jogo começar com 3 raios contra 2, vamos ver como é que vai ser o desenrolado desse jogo durante a partida, né? Mas antes de começar, para mim, o Cuiabá é favorito por um pouquinho, por 3 raios a 2. O último jogo de hoje é Internacional e Galo, outro time que está na semifinal da Libertadores, o Inter enfrenta o Fluminense, vai 100% reserva jogando no Beira Rio, mas o Inter é um time que, cara, está a 4 pontos da zona de rebaixamento, e, cara, está apostando todas as suas fichas na Libertadores, e pode ser que uma eventual eliminação do Inter coloque, abra, quando o Inter acordar, está ali, 1 ponto da zona de rebaixamento, e vire um caos essa temporada do Inter, né? Pode ir do céu ao inferno. Então, assim, complicado o Inter poupar todos os jogadores nesse jogo, mas eu faria a mesma coisa, né? Você é a Libertadores, pelo amor de Deus, né? Você está a um par de chegar na final, realmente tem que preservar os seus melhores jogadores, mas está numa situação complicada no brasileiro, o Inter, cara, o Kudê vai poupar até o goleiro, até o Rocher, que sentiu ali uma lesão lombar, não vai jogar esse jogo. O Galo vem embalado, né? Venceu o Botafogo, venceu o Cuiabá na última rodada, quer entrar no G6, precisa torcer para o Atlético, para o Atlético Mineiro, terminar dentro do G6, é possível já nessa rodada, mas aí teria que torcer para o Furacão, perder o clássico, né? O Atletiba, o Flamengo também tem que perder para o Bahia, e o Fortaleza, no máximo, pode empatar. É uma combinação difícil de acontecer, né? Mas é possível que o Galo termine essa rodada já na zona de classificação para o Libertadores, mas se não for nessa rodada, vencendo, na próxima, é muito provável que vença, que entre na zona de classificação vencendo de novo, tá? O Galo tem três vitórias nos últimos quatro jogos, o Filipão acertou o time, o Paulinho está jogando demais, o Hulk está fazendo ali mais um coadjuvante nessa temporada, porque o Paulinho, cara, é o grande craque do Atlético nesse momento, e cara, mais uma vez, time todo reserva, contra um time muito bom, titular, mesmo o Atlético jogando fora de casa, é favorito para mim, com três raios, contra dois do Internacional. Então, meu irmão, se você curtiu esse vídeo e não está inscrito ainda, cara, se inscreve, porque amanhã tem análise dos outros jogos da rodada, segunda-feira tem análise do jogo do Botafogo, terça tem o Prisma com resumo do Brasileirão, aqui é vídeo todos os dias falando sobre futebol brasileiro, deixa sua curtida nesse vídeo, se você não deixou ainda, comenta quais são os favoritos para você nesses jogos de hoje, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou! Tchau!